Hoje é dia de Megão, hoje é dia de Megão, hoje tem Flamengo no Blitz, no Blitz Flamengo, Maracanã 21 horas e 30 minutos, mais conhecido como 9 e meia, plim, plim, jogo será treinacionado pela rede Globo de televisão pra todo o país, meus amigos, vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar também do Joyce São Paulo, que já tirou os jogadores do desconforto, já tem jogador aí não gostando muito não, vou falar também, meus amigos, James Rodrigues no Flamengo, vou falar também Alex Teles no Flamengo e claro, vou falar de Matheus França, porque o jogador pode ser vendido na casa do bilhão, meus amigos, ou seja, eu vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Megão. Antes eu quero pedir você que não é inscrito no canal, se inscreva por favor, deixe o teu like, ative o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim ó, de informação do nosso Megão. E se é informação, bate 10 aqui do Megão, bora bater ou bora Flamengar, bora falar de Megão, claro, vou começar falando o que eu já disse que tem Flamengo e Dublense, hoje em Maracanã, 21 horas e 30 minutos, jogo que você vai falar pela rede Globo, o Flamengo, meus amigos, tem alguns jogadores ali que já ficaram bem mais ou menos assim com o técnico São Paulo, isso porque ele disse que os treinos do Megão serão sempre fixos, horário fixo, pela manhã. Ou seja, meus amigos, o jogador vai ter que dormir um pouquinho mais cedo e eles não gostam, eles gostam do treino das 3 da tarde, porque aí o cara pode ir para a balada até 6 da manhã, 6 da manhã ele dorme, acorda 2 da tarde, 2 da tarde ele pega uma maçã e uma pera, sai comendo uma maçã e uma pera do outro lado, jogou aquele sepacol na boca e chega lá para treinar 3 horas da tarde, morreu de sono e de ressaca. Agora não, os treinos serão sempre pelas manhãs e à tarde ele já pode ter outro tipo de treino, meus amigos, é, tem um jogador aí que fez biquinho, mas não teve jeito. Ele disse que os treinamentos dele são sempre pela manhã, é o horário que ele prefere, pela manhã e às vezes pode ter pela tarde também. Está aí o Sampaoli já colocando aí as rédeas dele lá no elenco principal do Flamengo. Vou falar aqui, garoto, de Vasco da Gama, meu Deus, cara, que vergonha de ficar falando disso. Mas enfim, o desembarcador Luiz Eduardo Calvatante Canabar, ele derrubou uma liminar que não concedia o Vasco jogar no Maracanã no dia 23, o Vasco não podia vender esse ingresso, mas esse desembarcador aí, sei lá, das contas, ele derrubou uma liminar e com isso o Vasco vai poder mandar o seu jogo contra o Palmeiras, cara. Eu acho um absurdo até porque o Flamengo vai jogar hoje no Maracanã, daí sábado o Vasco Fluminense joga e no domingo o Vasco joga. O Gramado não vai aguentar, não tem como, cara, é um absurdo uma coisa dessas, cara. É vergonhoso para o Flamengo, cara. Daí o Vasco vai pagar 250 mil para jogar no Maracanã, sendo que o Flamengo gastou 5 milhões com o Gramado, cara. Eu vou falar com a sua coisa, cara. Essas próximas eleições do Flamengo eu acho que tem que ser algo muito diferente, tá? Eu acho que tinha que, a torcida, tinha que cobrar que o principal candidato que viesse do Flamengo ele desse a palavra, garantir esse projeto verdadeiro de construir um estádio próprio do Flamengo. Porque a gente não merece passar por isso, é uma vergonha. E sem essa também, tá, gente? Ai, não vou fazer em tal lugar porque fica longe para a elite ir. Ai, não vou fazer em tal lugar porque não passa trem. Ai, não vou fazer em tal lugar porque o ônibus... Mas, mano, isso aí é onde menos. Depois que o estádio estiver lá, até helicóptero vai ter, tá? A prefeitura vai colocar ônibus, a prefeitura gosta de ganhar dinheiro. Linha de ônibus gosta de ganhar dinheiro. Vai colocar uma linha de ônibus lá, vai esticar o metrô até lá. Porque cada jogo do Flamengo 50, 60, 70 mil pessoas. Você acha que a empresa de ônibus não vai colocar ônibus lá para deixar de pegar 70 mil pessoas? Você acha que o metrô não vai passar lá, quanto não vai pegar 70 mil pessoas? Então, cara, quem é rico? Quem é rico? Vai de helicóptero. Vai de avião? Vai até de nave, de foguete, mano. A preocupação só com os menos favorecidos. Só que os menos favorecidos, os milionários aí do metrô e das viações de ônibus, transporte de ônibus, claro que eles vão dar um jeito de passar uma linha lá. Então, independentemente do local, tem que construir o estádio, cara. Para quê? Porque é um absurdo, cara. Aí o Flamengo vai cuidar do Maracanã, tratar do Maracanã, gastar dinheiro com o Maracanã, para quando o Vasco quiser, vou jogar no Maracanã. Quando o Botafogo quiser, vou jogar no Maracanã. Quando o Bangu quiser, o Friburguês quiser, porque a lei que tem é que quaisquer clube do estado do Rio de Janeiro, tem direito ao estádio de Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Então, cara, não adianta nada o Flamengo gastar o que gastar. Se uma doerra chegar e falar que vai jogar, a justiça vai proceder. Então, eu uso o Flamengo, eu nem me preocupava mais em falar que o Vasco não vai jogar. Porque é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Porque o Vasco, todos os jogos de apelos grandes, ele vai pedir para eu jogar no Maracanã. Independentemente do jogo, ele vai pedir para eu jogar no Maracanã. Quando o Gramado estiver tudo fudido, detonado, ele vai lá passar um ratoalho e vai mandar o resto dos jogos lá. Então, quando ele começa a apertar de derrotas, 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 o Gramado estourado, ele vai deixar ele para lá passar um ratoalho. Então, eu acho um absurdo uma coisa dessa. Eu acho que já passou da hora, né, cara? O Flamengo ter sua estádio própria é um absurdo. Uma coisa, eu vou até mandar de assunto, cara, porque se falar dessas coisas, me noja. Vou falar aqui de Alex Telles, cara, porque o Alex Telles foi sondado ainda para vir para o Flamengo. Eu averiguei essa notícia, eu conversei com uma pessoa dentro do Flamengo. Eu disse que não tem nada, cara. Eu disse que não tem nada de Alex Telles no Flamengo. A única vez que eu balei balei é o Alex Telles. Está emprestado a Sevilha até o meio do ano. Ele é jogador do Manchester United. E, assim, ele estava, você entrando, terminado pelo São Paulo. Olha o que aconteceu, que o Felipe Luiz, com certeza, não terá seu contrato renovado. É um jogador que está ficando bastante tempo no departamento médio. Então, o Flamengo já se vê querendo contratar outro lateral. Até porque, também, o Ayrton Lucas, o dia que ele está destacando, logo, logo, também, ele vai voltar para o Europa. Para um time maior vai ser vendido, né? O Flamengo vai fazer uma grana em cima do Ayrton Lucas. O Alex Telles já vem com muito bons olhos e retornar para o futebol brasileiro. A única coisa que o Flamengo fez foi perguntar ao Jorge Sapaoli sobre o jogador. Quando o Sapaoli falou, não, velhíssimo jogador, se puder trazer, traga sim. Então, não foi só isso, não foi nada. Mas, quero saber a sua opinião. Você, se o Flamengo tivesse condições e quisesse trazer Alex Telles, você ou queria no Flamengo? Comente, porque eu quero saber o seu comentário, beleza? Vou falar agora de Ramos Rodrigues, não preciso falar de maior vinda da história do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo, dá para lembrar, gente, que é o seguinte. A diretoria não fez proposta nenhuma para o Ramos Rodrigues. Só que a torcida do Flamengo, várias e várias vezes, já se manifestou interesse em contar com o futebol do colombiano de Ramos Rodrigues. E agora ele está livre no mercado. E livre no mercado, a torcida do Flamengo está marcando o Braz em todos os posts. Falando, Marcos Braz, olha para o Ramos Rodrigues, Marcos Braz. Traz o Ramos Rodrigues para o Ramos Alascaeta. Traz o Ramos Rodrigues para o Souturnal. O cara ganha muito, vai pedir um milhão e meio. Cara, um milhão e meio que ganha no Vidal e é banco. Um milhão e meio que ganha no Davi Luiz. Ele não pode ganhar mais. Ele pode chegar no milhão e sete centos. Então, cara, é assim. Eu, se eu puder trazer o Ramos Rodrigues, sem contar que ele está livre no mercado, não vou precisar pagar por ele ainda. Eu contrataria sim. Opinião minha. Mas comente, você contrataria o Ramos Rodrigues? Eu quero saber a sua opinião. Eu contrataria, tá, cara? Bora mudar de assunto. Eu vou falar aqui agora de Matheus França, cara. Isso porque agora a briga lá na Inglaterra ficou grande porque o Neil Kessler já fez o propósito de 20 milhões. E agora o Crystal Palace, meu amigo, entrou na parada querendo levar o Matheus França. Vale lembrar que a monta dele é 200 milhões de euros, 1 bilhão e 100 milhões de euros. É grana pra chuchu. Mas, claro, sabemos que vai ser vendido por isso. Eu duvido muito que talvez até que ele passe, o Vinícius Júnior, em relação a euros. Vale lembrar que o Vinícius Júnior foi vendido 45 milhões de euros, mas quando ele foi vendido, o euro dava três e pouco. Então, talvez em reais, Matheus França pode passar até mais. Mas em euros eu duvido muito que passe aí na casa dos 45 milhões. Mas eu acredito que o Flamengo possa conseguir até na casa dos 35 milhões aí, 40 milhões pelo Matheus França, né? Mas, então, vamos ver aí que está se tornando um leilão, né? Que o West Ham já tinha feito proposta. O Neil Kessler fez proposta. Agora o Crystal Palace fez proposta. Três clubes ingleses aí entrando na parada para ter o jogador. Então, que eles se matem entre lá. Vale lembrar que o que o Flamengo rejeitou foi 20 milhões. Então, quando um clube rejeita 20 milhões, o outro clube não vai chegar, eu dou 40. Não, ele vai chegar, eu dou 25. Para ele ouvir o que o Flamengo vai querer falar. Aí o Flamengo, não, eu dou 30. Ele vai aumentando aos poucos, tá, gente? Ele não vai chegar, vai 40. Ele vai chegar, eu dou 40, eu quero 60. Aí eu vou fechar no 50. Então, um puxo daqui, um estica dali, um puxo daqui, um estica de lá. É negócio, né? É gambiarra, né? Catira, como diz o outro. Mas, de qualquer forma, o Matheus França e o Pedro são dois jogadores aí que, eu particularmente, tenho quase certeza que no meio do ano esses dois atletas serão vendidos, né? Mas é isso, meus amigos. Lembrar você que logo mais tem Mengão, hein? Tem live também 11 horas da manhã, tá? Canal Flamundi, canal Flash Shake e o canal do nosso amigo Alan Reb, é brinquedo, não, hein? Tamo junto aí, live bombando, beleza? Um beijo, ó. Fica com Deus e não se esqueça do principal, tá? Mengão é show, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.